Rafinha se vai parando pra luta Vamos lá Rafinha Fla, oi Fla. Fla 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 Eu gostaria de conhecer eles, porque eu gostaria de chegar na cartão. Eu gostaria de conhecer eles. Vamos defender com as duas baixinhas, meu irmão. No agosto 5 eu luto. Eu luto aqui hoje, eu luto no agosto 5 no Combat Zone. E eu luto no agosto 19 aqui no Untamed 7. Eu vou estar aqui hoje hoje, em Revere, no agosto 5 e 19 eu luto com o Sino. Eu acho que é o meu primeiro time de Black Belt. Esse é o primeiro jogo em MMA e ele está nos faceindo. E é no dia 19 em Plymouth. É um lugar de prazer em cima. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Não vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, porque eu sei que estamos dentro do edifício. É o próximo jogo, então eu vou poder ver ele, eu tenho que ir para ele. Caboom! Aplausos 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 His opponent fighting out of the blue corner weighing 136 pounds representing the Academy of Best Martial Arts, introducing Paul Gordon Aplausos 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 O que é isso? Boa! Bora rapinha! Boa! Tranquilo Rafa, tranquilo, tranquilo Rafa. Começou agora, começou agora, tem tempo pra caramba, cuidado com o triângulo, tá? Desperto com o triângulo. Calma rapa, respira! Respira! Respira, deu uma porrada boa, deu uma porrada boa. Porrada foi boa, calma, não vai gastar. Calma rapinha! Um minuto a porrada foi excelente, tá? Já tá ganhando na pontuação. Cuidado com o gênio, trabalha, não tem pressa, trabalha. Não tem pressa, trabalha, vai girar pro meio, não gasta força, não gasta energia. Não gasta energia, tá encaixado na posição. Não gasta, é numa só, vai! Olha só, um minuto agora rapa, é trabalhar com calma, são dois rounds, lembra? Vamos trabalhar, vamos passar, vamos trabalhar, tá? Cuidado só com as milotas, cuidado com o triângulo, tá? Vamos tomar cuidado, tá excelente, tá ganhando. Tem um minuto, boa, é isso aí, perfeito. Levantou, tá ligado. Parou, parou. Vai pro meio, Rafinha, na mesma posição. Perfeito. Tá na boa, Rafinha? Se ajeita legal, Rafinha. Se ajeita legal aí, Rafinha. Vai! Rafa, um minuto e meio só. Um minuto e meio, tá excelente. Tá excelente, cuidado só com o braço e com o triângulo, é o que eu tô avisando. Todo movimento de quadril que ele faz é pra triângulo e pra braço. Isso, isso. Tranquilo, tranquilo. Curso. Boa. Dois minutos, Rafinha. Calma, Raf. Calma. Dois minutos, Rafa, não se desgaste. Olha a guarda baixa, Rafinha. Olha a guarda baixa, não se desgaste, Rafinha. Olha a guarda baixa, Rafinha. Olha a guarda baixa, Rafinha. Rafa, tá entrando na pilha, calma Rafa Muda a capa de mesa Aí a cara é no chão, Rafa, muda o chão, calma Tá entrando na pilha à toa, Rafa Tá entrando na pilha, Rafa Porra, isso é profissional, caralho Tá entrando na pilha à toa Olha só, tem dois e meio Tem dois e meio só, falta um e meio Fica aí batendo, tá lindo Falta um e meio, Rafa Falta um e meio, fica aí batendo Você tá ganhando Tá ganhando, Rafa Vai se desgastar, fica, dá umas porradas nele Dá umas porradas e volta, isso Dá umas porradas e volta Perfeito, cuidado com o braço Cuidado aí a cara aí, Rafa Isso, dá umas porradas e volta, isso Boa Não tem por que se espor Presta atenção É aquela levantada, três porradão e desceu Levantou, bateu, desceu, Rafa Fechadinho, isso, isso aí Perfeito, tá perfeito, tá lindo Cuidado com o braço, tô avisando Cuidado com o braço, Rafa Calma, não deixa levantar Não deixa levantar não, Rafael Trinta segundos, Rafinha Não deixa levantar, restura aqui a posição dele e canta